oi pessoal trazendo para vocês um vídeo de fifa já que um inscrito me pediu eu fiz e blá 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 eita cara é rápido ai demora carrega 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 demora para carregar oi vai 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 para mim e todos os manias e manias oi quem tem que pegar oi pessoal vou pausar até esse negócio pessoal finalmente foi eu tenho oi 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 como todo mundo sabe mas que não quer saber aqui vou fazer aqui o treino básico oi 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 e pessoal para mim esse fifa é o melhor do celular recomendo que você joga Aqui Vamos ver Não Por que eu só estou acertando Ah, eu me lembro o que eu faço Por que? Oi Tava, vou passar Seis Insistente Teve que você está acertando Seja Eita Ui Quase Eu consigo Eu consigo Eu só tenho calma Fica suave Maravilhável Vai Coelho Chato Por que mundo? Tô confiado Pessoal, vou pausar isso até eu conseguir Pessoal, consegui finalmente Depois de 100 mil anos eu consegui Depois de 100 mil anos Eu tô velho Vamos ver Será que vai ser um jogo ou vai ser um negocinho Pessoal, quem joga esse jogo, por favor Dê aqui Por favor Tô entendendo ou não? Tô entendendo ou não? Tô entendendo ou não? Será que é? Ah, tá É assim Ah, legal Ah, tá É pra treinar pro toque Tocou E agora Olha o gol Repai De primeira Tocou o que jogadores ruins o antepassado eu tinha um jogador bem melhor que esse aqui é um jogador tão bom que só fazia gol o gol era garantido o que é para fazer agora o que é para fazer agora Boa! Hum, vamos ver... Agora! Eita, agora tem que ir reto... Eita! Vai! E o chute! Eu só vou passar aqui... Pronto! Pessoal, eu já voltei... De novo... Eita, agora eu acho que eu tenho que ir de braço... É que eu sou um bom jogador... Aí eu vou! Perfeito! Primeiro! Pessoal, coloca nos comentários se eu sou top! Eu estou começando e já estou... Sim, mas eu sou top! Stop! Tan, tan, tan... Pronto! Pessoal, eu estou... Pronto, pessoal! Só foi fazendo aquilo... Pá! Não! Sai daqui! Quê? Treinamento completo! Olha! Perfeito! Foi! Boa! Está rasteira! Está rasteira! Isso deu... Não! Já peguei isso! Perfeito! Tem jogadores! Cadê? É dois jogadores... Tem um jogador... E pessoal, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Valeu, fui E pessoal, esse foi o vídeo